Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o desempenho da Royal Enfield Himalaia na estrada Eu estou indo para Mairin, que é uma cidadezinha próxima aqui de São Paulo E vamos lá, passar as impressões dela na estrada Espero que o vento não atrapalhe muito o nosso teste Eu estou aqui a 110 agora com ela, super de boa Vou reduzir para 80 aqui só para tentar passar as impressões Aqui no centro do painel, eu marco 80 Em teoria pelo menos 80 seria a velocidade de cruzeiro Nesses painéis analógicos, quando o número que mostra no meio é a velocidade de cruzeiro Então vamos lá, 80 é super tranquila Bem tranquila, nem dá para andar 80 aqui na estrada, senão os carros querem passar por cima 90 super de boa 100 por hora, eu considero que na Himalayan 100 por hora seja a velocidade de cruzeiro dela 100 por hora super tranquila, a moto totalmente na mão Está aí a 4.700 RPM mais ou menos, 4.800 Com muita folga no motor Independente se estiver em subida Se estiver no plano, ela mantém o 100 por hora Não é aquela moto que chega em uma subida, você está a 100 e ela cai para 80 Não, ela mantém de boa Vamos lá, vou subir mais um pouquinho a velocidade dela Eu esperei chegar na reta 110 Tranquilo Nada de vibração acentuada Bem tranquilo mesmo Essa moto tem um motor balanceado, então reduz bastante a vibração Aqui uma leve subida, você dá a mão no acelerador e ela vai embora O limite dessa rodovia aqui é Castelo Branco, é 120 por hora E eu confesso que eu ainda não cheguei a 120 Está bem movimentada aqui a estrada Feriado hoje de Corpus Christi Aqui está mais tranquilo até, mas lá para trás estava bem movimentada Vamos ver, tem radar também Daqui a pouco eu tento dar mais uma esticadinha nela Para a gente ver como ela se comporta a 120 por hora Girei aqui a manopla E ela vai embora Agora eu estou chegando a 120, eu confesso que não é confortável Ela balança bastante a 120 Vou tentar pegar mais um outro trechinho e acelerar de novo É que esse tipo de moto, a proposta dela não é velocidade A proposta desse tipo de moto aqui é você curtir o passeio, você curtir a moto, você curtir as paisagens Não é uma moto de velocidade, é uma moto de torque, de força Que nem aqui eu estou a 90 Se eu chamar no acelerador ela vai responder, então isso é bom Porque você tem o motor para retirar eventualmente de alguma situação de perigo Fazer alguma outra passagem, bem-vindo Um outro chutado aqui Sempre quando você está na estrada, isso em qualquer lugar, estrada na cidade Mas na estrada principalmente Sempre ficar de olho nos retrovisores Você na verdade tem que olhar para frente e para os dois retrovisores É todo o tempo, todo o tempo Você não pode se distrair Porque de repente tem uns caras que nem louco atrás de você Você tem que estar já preparado O sol está bem de frente, espero que não esteja atrapalhando a imagem Pois é uma moto super confortável na estrada Super Como ela é pesada, ela tem quase 200 quilos Aí soma o peso do piloto Eu tenho 80, então 280 quilos Ela fica muito no chão Você passa do lado de caminhão, de ônibus, você não sente Ela fica extremamente estável É uma moto que agarra bem no chão Apesar de ela ser trail Acredito eu que devido ao peso dela A estabilidade dela é muito boa Eu estou numa subidinha aqui Chamei no acelerador, vai embora Estamos aqui a 120 120 na subida Ela vai embora, ela vai mais Se deixar ela vai embora Olha, os carros para trás aqui tem que sair Estou a 110 agora, ela está a 5.100, 5.200 RPM Vou chegar a 120 para a gente ver 120 por hora, 6.000 RPM 5.900 RPM 5.900 RPM 5.900, mas ela balança Eu não me sinto confortável nessa velocidade Mas ela chega, né? Para quem tem essa dúvida Ah, Himalaya chega a 120 Sim, ela chega Ela se mantém a 120 Sim, ela se mantém a 120 E se você deixar ela vai mais Mas se a 120 ela já dá uma balançada boa Não recomendo mais do que isso não Olha, estou a 120 com ela Cabo totalmente enrolado 125, olha E desenrolei o carro Olha, vou passar do lado de caminhão Vamos lá A moto nem balança Fantástico A zona vermelha dela É, deixa eu ver aqui 6.500 RPM Que entra no vermelho Então se a 120 a gente estava ali a 6.000 Ela deve dar de final aí mesmo um 130 135 Vou passar no caminhão de novo Com muita segurança 120 A vibração não é acentuada E aqui até que ela está mais estável Mas só que aí também você não Você ainda tem motor ainda 130 O pessoal, acho que deu aí pra vocês Terem um panorama A Himalaia na estrada Não vou fazer um vídeo muito longo não Mesmo porque essa rodovia aqui Castelo Branco Não é uma rodovia que tem muito a se mostrar Não tem paisagens bonitas Provavelmente amanhã eu vou Gravar outro vídeo Em umas estradas vicinais Aqui pela região Mas por enquanto é só É isso Na estrada eu estou agora Exatamente uma hora em cima da moto Super confortável Bem tranquilo Hoje eu tive uma impressão diferente dela De quando eu fiz o teste dela Em janeiro Quando eu fiz o teste dela lá em Jundia Eu tinha achado o banco meio esquisito Mas eu não sei se era o banco Se era a regulagem da suspensão Mas agora está de boa Da hora que eu saí da minha casa Até agora Deu exatos 60 minutos E tranquilo Ainda não cansou Na verdade é um grande prazer Você fazer Você passear de moto Você viajar assim de moto Hoje a minha mulher E meu filho O cachorro Vieram na frente de carro E eu Com a moto Aos poucos Aí a mulher Já vai aceitando Que Que a moto Já Faz parte do Do DNA Aqui Aqui eu estou 80 80 por hora 4.500 RPM Aí eu vou dar uma leve puxada Eu vou puxar tudo Vai Vamos rolar o cabo Aqui Ó Eu rolei o cabo É muito rápido Que ela sobe de velocidade Eu tenho que soltar Já que vão chegar Próximo dos outros carros Aqui É isso que eu gosto Ela tem uma retomada De uma XLX Ela tem uma retomada Sensacional Isso que é muito legal Você está 80 Mas eu estou em quarta Vai meter uma quinta Aqui Ó Mesmo em quinta marcha Você Na hora que você vira o acelerador Ela responde na hora É imediato Isso traz muita segurança Pra gente Na estrada No trânsito Em qualquer lugar É isso aí pessoal Cheguei aqui Já no meu Destino E depois gravar mais vídeos Com essa maravilha Por aqui Aqui o lugar é bem bonito Dá pra gente gravar Bastante coisa Eu vou fazer o vídeo Da Himalaia em detalhes Aqui Porque Aqui tem silêncio O barulho dos pássaros Só Não tem aquela loucura De São Paulo Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo